Mato Grosso do Sul tem se destacado na produção de peixes, em especial da tilápia. O governo do estado, inclusive, criou o Propeixe, um programa estadual de fortalecimento da cadeia produtiva do peixe e que tem, entre as suas metas, duplicar o processamento de peixes no estado. E entre as lagoas, depois de 10 anos parado, um entreposto de peixes entrou em funcionamento. Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com sete polos de produção de pescado distribuídos nas regiões norte, centro, sudoeste, fronteira, grande dourados, cone e sul, sendo a maioria de pequenos produtores e com a costa leste concentrando a grande produção de tilápia. São 1.338 piscicultores mapeados, 2.441 hectares de tanques escavados e 1.767 unidades de tanques redes, que produziram, entre 2019 e 2020, um total de 20 mil toneladas de tilápia e 3,6 mil toneladas de peixes nativos. De acordo com o governo do estado, o setor está em expansão em Mato Grosso do Sul, com nove unidades de processamento de peixes em fase de projeto ou construção. Entre as lagoas, depois de 10 anos parado, um entreposto de peixes entrou em funcionamento no final de 2020. A estrutura do frigorífico de peixes, em Jupiá, foi construída para atender os pescadores do bairro. A estrutura ficou por anos fechada, sem funcionar, e depois teve o apoio da Fibra e do Instituto Votorantim para a compra dos maquinários e equipamentos. A unidade chegou a funcionar através da cooperativa de pescadores que foi criada, mas sem avanço. No final de 2020, a cooperativa rendou a estrutura para um grupo que está tocando o negócio e gerando empregos. Já teve picos de 2 mil quilos dia, mas a média é mil quilos por dia. Está dentro do esperado? Está, está acima um pouco, está indo bem. Introduzimos outras espécies, antes era só focado no pacu, agora é o pacu e o pintado, então isso ajudou a dar um volume maior, mas está acima do esperado. Entre as lagoas, apesar de todo o potencial dos rios que cercam a cidade, a produção de peixes é considerada pequena. A gente busca oportunidades, né? Compramos muito de um produtor específico aqui de Três Lagos, mas acabou. A gente tem que ir correndo atrás, compramos de dourados. Hoje, o carregamento de agora está vindo de Ariquemes, Rondônia, mas vem do norte do Mato Grosso também. Da onde tem um peixe bom, com qualidade e num preço legal, a gente compra. De acordo com o empresário, Três Lagos poderia ter uma produção maior de peixes. O MS tem tudo o que é preciso para se produzir peixe, né? Mas fica nisso, eu não vou produzir porque não tem para que vender. Os industriais não abrem frigorífico porque não tem de quem comprar. Então fica nessa e outros estados estão mais adiantados. Então, em Rondônia, Mato Grosso, tem muita indústria, muito produtor. Isso acaba melhorando o preço lá, porque a concorrência é maior, a gente acaba buscando de lá. Mato Grosso do Sul lidera o ranking de maior exportador de tilápia do país, sendo responsável por 84% das vendas externas brasileiras do produto. Mas o empresário ressalta que é preciso ampliar e diversificar essa produção. Esse grande aumento que teve em relação a tilápia nessa região que Três Lagos se encontra. Se você tirar essa região daqui, o MS quase não produz. Então, é quase, na minha opinião, claro, uma bolha. O MS produz muito peixe, produz muita tilápia. Só nessa região tem um potencial muito grande a ser explorado ainda para trás, que não se produz. E o comércio é bom para isso? Está dando certo? Para você ter ideia, do mesmo jeito que eu busco peixes de fora, as redes de supermercado, restaurante buscam peixes de lá de fora também. Então, por que não ter uma indústria aqui dentro, facilita a logística, custa, enfim. Então, tem um campo aberto, gigante aí para ser explorado. Nós escolhemos trabalhar com peixes nativos, que é onde a gente vê uma concorrência menor. E é a filosofia da empresa, valorizar o regional nosso. Então, tilápia tem grandes players aí trabalhando. No pacu e no pintado tem menos. Então, a gente preferiu partir por essas espécies. O empreendimento, que por anos ficou fechado, agora contribui também para a geração de empregos. Contando o administrativo, né? E a tendência agora no começo do ano é contratar mais. Começa a safra de quaresma e o movimento aumenta muito. Então, a gente precisa se organizar para atender essa demanda.